11 horas e 47 minutos, você que está do lado acompanhando o nosso programa, 11h46, você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, quero mandar um beijo muito especial para a região metropolitana de Manaus, que recebe o final da nossa TV em tempo, que está assistindo o nosso programa da comunidade agora, um grande beijo para a Parintins, especialmente um beijo muito grande para a Uru Purituba, que vai ter festa do cacau, a Uru Purituba, que a gente está recebendo aqui nos vídeos, nos nossos estúdios, o prefeito do município, José Claudenor, que vai conversar com a gente sobre essa festa que já está em 15ª edição, são 15 anos da festa do nosso, da festa do cacau, você é conhecido carinhosamente como Sabugo, lá no município, por que é Sabugo, José Claudenor? É, no interior, no interior, a maioria das pessoas tem apelidos, tem apelido que a maioria são os sagrados, né? Graças a Deus o meu tem um apelido muito mais, muito mais forte do que o meu, né? Minha família, que é do município de Santo Antônio do Issá, todo mundo lá é apelidado, né? Minhas primas até hoje, Elze Clé, eu chamo de Turuca, Nazaré, eu chamo de Pequena, Carla, eu chamo de Lourão, mentira, eu não sei qual é o apelido da Carla, acabei de inventar. Eu só não tive apelido porque não fui para lá, não convivi lá, mas todo mundo tem apelido. Tá tudo bem? Tudo bem. Um bom dia para você? Bom dia, bom dia, massa. Como é que é a festa? 15ª, 2ª do teu mandato, são 15 anos de festa do cacau e uma economia que circula e circula essencialmente com relação ao cacau, né, José Claudenor? É, a festa do cacau, ela foi instituída através de uma lei, em 2001, na época o prefeito era a sua festa digital e ela passou a ser a primeira edição em 2002. E de lá para cá já foram 14 festas, né, 14 edições, é a festa do cacau e feira cultural, onde tem toda uma exposição com relação ao produto do cacau. E o Urucurituba já teve uma, foi muito forte no Amazonas com relação ao cultivo do cacau. Infelizmente, devido às enchentes, nosso cacau é nativo, de vaso, cacau orgânico, e devido às enchentes de 2009, 2012, 2014, 2015, nós perdemos muito, né. E graças a Deus, esses últimos três anos não tem tido uma enchente grande e nós estamos recuperando a nossa força de produção. São três dias de festa, 27, 28 e 29. O que é que vai ter lá na festa do cacau? Quem vai cantar lá? É, a festa do cacau, ela voltou ano passado, como você falou, a segunda edição do meu mandato, ela voltou com as atuações nacionais. Ano passado conseguimos levar o Belo lá e este ano nós estamos levando o André Lerandrade, né, que é um cantor muito conhecido em Manaus. Paulo Roberto, que é o cantor cover do Reginaldo Rossi, um cearense, né, os dois estão indo na sexta-feira. No sábado, o Dois Valdantas, que também tem um grande público, aqui em Manaus principalmente, e a Joelma, que é conhecida nacionalmente, está de volta, voltou, né, com todos os sucessos. Então são as atuações de ponto. Sem falar nas atuações regionais... Eu vou tomar um tacacá. Vou tomar, vamos tomar um tacacá com a Joelma. Sem falar nas atuações regionais, Guto Lima, Forró Ideal, o Endo Pinheiro. Agora, para poder realizar essa festa, você fez uma parceria e tudo, né, você teve que fazer parceria. Quantas, ó, você está acompanhando imagens, tem a Rainha do Cacau também, né, você está acompanhando imagens aí das meninas desfilando, das candidatas desfilando. No ano passado, olha ali o Urucurituba, olha o pórtico de Urucurituba, que coisa linda a cidade, organizada, viu, bem organizada a cidade. A gente está acompanhando as imagens agora ali da orla. Rainha do Cacau, que show! Cacau é cultura! E esse ano vai ter de novo a escolha da Rainha do Cacau? Tem que ter, né? É, vai ser escolhida a 15ª Rainha do Cacau, na verdade. Ano passado, nós conseguimos duas motos de premiações, com o nosso, foi patrocínio, e esse ano conseguimos também, com dois empresários aqui de Manaus. E são duas motos para a Rainha e para a Princesa do Cacau, né? São 10, houve uma pré-classificação, uma eliminatória na sexta-feira passada, no Urucurituba. Ficaram 10 moças para disputar. E esse ano, pela primeira vez, o Mister Cacau também, né? Vai ter a escolha do rei. É, o Mister Cacau. Não é o rei, é o Mister. É o Mister Cacau. Mas o Mister faz uma referência à ginástica, à academia, eles falham assim? É, na verdade, foi um pedido e nós fizemos, né? Ainda não está instituído na lei do Cacau. Nós fizemos, tipo, um experimento. Vamos ver se vai dar certo. Se os meninos vão se candidatar, né? Não, são 10 rapazes, já está escolhido. Já tem 10 rapazes escolhidos. Se candidatou mais de 30, né? Todo mundo querendo ser o Mister do Cacau. Tem uma premiação menor do que a da Rainha, né? Mas é premiação de mil reais, mas como foi a primeira vez, eles aceitaram. E estou empolgado lá. Que show. O Cacau tem capacidade aí para 15 mil pessoas. São mais ou menos 15 mil pessoas que vão circular na cidade a mais nesse período de festas. É a economia circulando, né? É, a gente já tem uma grande demanda de público daqui de Manaus. Hoje, resíduo em Manaus, mais de 5 mil do Curitubenses, que estão radicados aqui estudando, trabalhando. Então, a maioria dessas missões aproveitam a festa do Cacau e voltam, né? Para a cidade. Muita gente tira as férias nesse período de abril, motivo da festa do Cacau. E também nós temos um grande público na cidade de Itacoatiara, né? Itacoatiara que é a cidade mais próxima de Urucuritura. E que também vai todo mundo para lá, né? É, todo mundo desce de Itacoatiara para lá. Eu acho que a maioria do público realmente de Itacoatiara. A Itapiranga, Silvio, São Sebastião, Urucuritura, Vista do Ramos, Maueste. É tudo pertinho, né? São as cidades aqui de baixo do Baixo Amazônia. São mais próximas uma da outra, né? Prefeito, muito obrigada por ter vindo hoje aqui no nosso programa. Faz um convite de novo para todo mundo que está lá em Itacoatiara, que está aqui no nosso município de Manaus, na capital. Faz um convite para todo mundo prestigiar a festa do Cacau, que acontece de 27 a 29 de abril. É, mas pelo lugar, obrigado a você, a direção do SBT. E vamos, estamos aqui para convidar você para participar dessa 15ª Festa do Cacau, que acontece de 27 a 29 no município de Urucurituba. É, a maneira de chegar mais rápido lá é via Itacoatiara, a estrada, e depois as lanchas de 30 a 40 minutos. Então nós vamos esperar vocês lá, participem. Quem ainda não conhece, Urucurituba vai conhecer uma cidade muito bonita, uma cidade que sabe acolher os seus visitantes. E eu estou convidando você para participar com Joelma, Dojival, e muitas atrações, e principalmente a Feira Cultural, com a exposição dos nossos produtos e venda dos nossos produtos do Cacau. Tá bom, muito obrigada, prefeito. Você que está acompanhando o programa da comunidade, são 11 horas e 53 minutos. Está vendo aí que vai ter muita festa. Joelma, adoro a Joelma. Adoro, porque tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra. Adoro a Joelma. Olha só, você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, São 11 horas e 53 minutos. A gente vai trazer para você agora um projeto social que ajuda adictos, pessoas usuárias de entorpecentes e de bebidas, a melhorar, a sair dessa vida, dessa doença, porque é uma doença, né? A gente vai trazer as informações aí nessa reportagem que você acompanha agora. A esperança de uma nova vida. A alegria e a emoção estampadas no rosto de quem luta diariamente contra as drogas. Márcio chegou aqui há seis anos. Hoje, ele é líder da casa e fala de como a vida dele se transformou. Todo ser humano tem jeito, né? Apesar de ele estar ali fora da sociedade, estar jogado ali na rua, né? Para Deus, tudo dá um jeito, né? Porque eu sou uma prova vida disso. Todo ser humano tem jeito, hoje eu estou aqui, ó, bem curado, liberto. E se colocar mesmo, entregar sua vida para o Senhor Jesus Cristo e obedecer, tem cura. Tudo aqui tem hora. Dez pessoas moram aqui, todas reféns das drogas e do álcool. Eles recebem o tratamento espiritual, que é a palavra de Deus. No local, os internos fazem a laboterapia, um processo ocupacional no qual eles plantam e alimentam os animais. E é desse espaço que eles tiram o próprio sustento para comprar os produtos de higiene pessoal. Eles produzem tapetes artesanais, mini púlpitos e árvores em formas de banzai. Esta casa serve de alojamento para os internos. Ela possui quatro compartimentos. Por aqui, tudo é muito humilde. O local fica em uma área de mata, mas mesmo com tantas dificuldades, o amor em ajudar o próximo é grande. Alguns meses atrás, essa área de mata era utilizada por pessoas para consumirem entorpecentes. Mas os papéis se inverteram. Hoje, ela está sendo usada para resgatar vidas e tirar pessoas do mundo das drogas. O projeto foi criado há sete anos pelo pastor Edivaldo Martins. Nós precisamos de ventilador, nós precisamos de areia, nós precisamos de tijolo. Nós temos que fazer, porque nós estamos ainda usando a cozinha aqui do dono da casa. E nós temos que fazer a nossa cozinha, nós temos que fazer mais dormitório, para que a gente possa comportar mais gente, a gente possa ajudar mais pessoas. Porque muitas pessoas, muitas mães estão vindo aqui e a gente não pode ajudar. Não é porque a gente não quer, mas é porque não tem espaço mais. Mas não basta só o amor. A pessoa precisa querer sair desse mundo. Joel tem 42 anos e há 22 anos já consumiu todos os tipos de drogas. Ele afirma que chegou a roubar a própria família para sustentar o vício. Conheci a amizade que não devia fazer, conheci a amizade dos meus amigos que fumavam, bebiam. E me incentivaram a conhecer boates, cantos que eu não devia ir. E através deles eu fui me apegando cada vez mais a andar com eles. E através de tudo, de andar com eles e conhecer coisas que não era para ter conhecido, como ter conhecido a droga em primeiro lugar. A primeira droga que eu botei na minha boca foi o cigarro, já com 17 anos de idade. E comecei a praticar a fumar, comecei a gostar. Mas para quem vive ou já viveu o lado triste das drogas, a luta é por dias melhores e, claro, por um recomeço. Antes de mais nada, eu quero que o Ricardo, por favor, puxe aquela trilha sonora de aplausos para quem lida com quem é usuário de Topecente, porque não é fácil, aplausos. Porque os familiares sofrem, todo mundo chora, todo mundo se abate, todo mundo fica triste, porque não é fácil lidar com usuário de Topecente, principalmente quem conhece usuário, quem tem usuário de Topecente na família. É muito difícil você lidar com essa... você tentar fazer com que a pessoa saia, você conversar, você pedir para a pessoa largar o vício, sair dessa vida. E, infelizmente, a pessoa não tem força, não tem coragem, acaba recaindo, traz tristeza, leva tristeza para a família toda. Então, quem convive, quem sabe o que é, sabe o sofrimento que é lidar com o usuário. E, principalmente, manter a confiança no adicto, né, depois de uma queda. Porque, como dizem os narcóticos anônimos, já conversei com várias pessoas recuperadas, várias pessoas em recuperação, a recaída faz parte do tratamento. Mas é difícil para a família, que passou uma vida, e que passa uma vida inteira, pedindo para o usuário parar de usar as drogas, ele parar de usar. A droga tira do eixo, a droga faz com que a família não acredite mais naquela pessoa, a droga traz tristezas, a droga transforma a natureza de uma pessoa, com uma natureza agressiva, violenta, infelizmente, não tem nada de bom em quem usa o Topecente. Então, resolva esse problema na sua cabeça, resolva esse problema na cabeça, puxa essa força de dentro de você, peça ajuda, peça socorro, mas saia dessa vida. É um não todos os dias, não é um não para o resto da vida, é só por hoje. É um não de cada vez. Doze horas em ponto, uma tarde para você aí, espetacular, mas não espetacular, para dois homens que foram baleados em assaltos, em assaltos, no conjunto Osvaldo Frota, zona norte da capital. Uma dupla praticou os dois crimes e atirou nas vítimas, mesmo sem a reação delas. É para acabar, né? Ladrão violento, ladrão violento, quando é preso, paga, paga caro. É o Valdir que conta essa história para a gente. Valdir. Márcio e os dois homens foram baleados aqui no conjunto Osvaldo Frota, no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Segundo informações da polícia, dois homens chegaram a pé aqui em frente a este salão e abordaram uma das vítimas, um homem de 46 anos de idade, que saía daqui em sua motocicleta. A dupla, mesmo sabendo que a vítima não reagiria, atirou na perna dele. Esse rapaz foi conduzido até o Platão Araújo e passou por cirurgia. Como uma jovem reagiu, gritou a todo mundo que passava aqui na rua, a dupla saiu assustada sem tomar de assalto no veículo. Foi quando chegaram ali na Avenida Gravataí, renderam uma segunda vítima, um rapaz de 26 anos, que também, sem reagir, foi baleado na região do ombro. O tiro transfixou o tórax dele e ele foi encaminhado até o SPA Danilo Correia, aqui na Cidade Nova. Vítimas daqui de assalto do conjunto Osvaldo Frota, relatam momentos de terror que acontecem diariamente aqui no conjunto. Abordaram o senhor que vende produto de salão para minha mãe, pediram a chave da moto, ele entregou com o celular, com o documento, com tudo. Mas eu acho que o nervoso deles roubar, porque eles estavam a pé, eles continuaram a ameaçar e deram um tiro nele, na perna, e ele ficou baleado aí. Mas aqui no conjunto é assim mesmo, aqui no Osvaldo Frota. Na primeira vez? Não. Não. Principalmente no salão delas, deve ser a quinta vez. Já abordaram ela lá dentro, já trancaram ela pelo lado de dentro, levaram a chave, levaram tudo, levaram dos dentro de casa, já fizeram tudo. Já balearam outras pessoas no salão também, não é a primeira vez. E aqui no conjunto, como é que é o clima? Aqui o negócio é tenso. Aqui ninguém pode nem andar de carro, nem de moto, aqui ninguém sai de carro. Porque se sair, antes de botar na garagem, eles estão abordando. Eles abordam e levam mesmo. Ali em casa a gente não sai de carro, a gente sai a pé, porque tem que abrir o portão um e o outro tem que sair. Um minuto para abrir e sair é o minuto que ele chega para roubar. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia. Agora a Polícia Civil busca informações ou imagens que possam ajudar nas investigações ou a tentar localizar os suspeitos de assaltar esses dois homens e também atirar contra eles. O fato é que uma das vítimas teve a motocicleta Yamaha Fazer Vermelha tomada de assalto durante a ação desses criminosos. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir, Adriana. Agora a maldade, né? Atirou ainda do lado esquerdo. Tem tempo de errar porque esse pessoal não sabe nada de arma. Não tem habilidade com arma, como tem, por exemplo, a habilidade de um profissional que está trabalhando no bem, como é um policial. Erra, mata a pessoa e olha aí, que desgraça. Sem reação. Todos os dois casos não houve reação das vítimas. E a gente vê bandidos truculentos, nervosos, violentos, agressivos. E aí é que a gente rediscute sempre a nossa legislação. Se comete crime várias vezes, se o caboclo não tem saída, não tem recuperação, não tem que sair da cadeia. Tem que ficar fora da sociedade. Quem está na sociedade tem que saber viver em sociedade e entender que o que é meu foi conquistado com o meu suor. O que é do outro foi conquistado com o suor dele. Eu não tenho que ir lá e tomar o que é do outro. Eu tenho que batalhar a minha vida e me esforçar para conquistar os meus objetos, os meus bens e não tirar o que é do outro. Se você não entende isso, não tem que viver em sociedade. Tem que ser preso, porque é isso que acontece com esses ladrões. É isso que acontece com esses assaltantes, com esses criminosos. Agora, vem cá. Olha aqui a conversa da testemunha, né? Que o Valdir acabou pegando. Nós já estamos acostumados com isso. Que tristeza, né? A gente chegar num ponto de se acostumar com a violência. Não se acostume com a violência. Jamais se acostume com a barbárie. Jamais se acostume com a agressão. Jamais se acostume com o assalto, o roubo. A violência. Porque o dia que a humanidade se acostumar com o que está errado, aí a humanidade se perdeu realmente. 12 horas e 4 minutos. Você que está acompanhando o nosso programa da Comunidade. Continua ligado com a gente e liga pra gente. 3307-3951-3307-3952. Cadê o nosso WhatsApp? Cadê o WhatsApp? Tá ligado? Cadê o nosso cofre? Tá ligado também o nosso cofre. Segredo do cofre? Quatro números. Quatro números. Tá aqui, ó. Quatro números. Vamos lá. Aqui dentro tem um vale-compras de 500 reais da loja Variedades Salmo 91. Tem um vídeo pro segredo do cofre, é isso? Cadê o vídeo? Deixa eu ver o vídeo do telespectador que ele acabou de mandar aqui pelo nosso WhatsApp. Solta esse vídeo. Foi um chute que ele levou. Vocês são muito gaiatinhos, olha. Vocês são gaiatinhos aqui, sabe o que é, gente? Fecha aqui comigo. Fecha aqui comigo, olha. Tu me paga, Jonathan. Tu me paga. Isso, eu vou dizer pra vocês. Meu horário nessa televisão é 7h30. O diretor chega às 7h. Eu chego aqui às 6h30 pra tentar violar esse cofre. Não, moço. Isso aí foi o Jonathan me pegando no flagra pra tentar violar o cofre. Não sei o segredo desse cofre. É uma tristeza. Vou te falar, eu fico na agonia junto contigo que tá aí em casa. É uma agonia. É uma festa quando alguém acerta. Tem um vale-compras de 500 reais das nossas lojas variedades Salmo 91. 500 reais em vale-compras. Pra você ir lá das nossas, da Salmo 91. Variedade Salmo 91 que patrocina aqui o nosso cofre. Tá patrocinando o nosso cofre. Patrocina também o nosso quadro lá, né? Na minha casa agora. Então, fica ligado que você encontra o que lá na variedade Salmo 91? O que você encontra lá? Encontra coisa pra sua casa, tapéuer, coxa, edredor, tem liquidificador, tem ferro, tem material escolar, tudo. Variedades Salmo 91. Quantos endereços, Cris? Oito. Oito endereços. É só Cidade Deus, Manoa, Cidade Nova, São José, Grande Circular, Parque 10, Torquato, Tapajós e Mutirão. Então, liga pra cá, descobre o segredo e leve pra casa 500 reais em vale-compras. Tem telefone na linha, diretor? Tem ligação na linha? Vamos pro Petrópolis. Abaixe o volume do seu televisor e atenda esse telefone com alegria pro diretor poder te dar uma dica. Atenção. Alô? É assim que eu gosto. É o Tarzé e a Jane, que eu ouvi a Jane gritando também no fundo. Quem tá falando? É o Jairus de Petrópolis. Jairo? Jarlison. Jarlison. Jarlison, quem tá aí em casa contigo, Jarlison? Eu e meu filho David. Ah, é o filho que tá lá, não é a esposa, eu pensei que era a esposa. Como é o nome do teu filho, Jarlison? David. Davis? Isso. David. 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 Diretor, atenção, Jarlison. Vamos torcer pro diretor te dar uma dica, porque eu gostei da tua comemoração. Se eu soubesse a segreda, eu mesmo te daria a dica, mas não sabemos ainda se o diretor vai te dar a dica. Atenção. Diretor, você me escuta? Sim, Márcia. Tem dica pro Jarlison, diretor? Sim, Márcia. Diretor tá mudo. Diretor comeu a Bill. O diretor tá comendo uma farofa nesse momento. Diretor, tem dica pro Jarlison? Você tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Sim, Márcia, tem dica. Tem dica, Jarlison! David! David, tem dica! Vamos lá, diretor. Qual é a dica pro Jarlison? Já falei que não tem o número zero. Isso. Não tem o número três. Não tem o número seis. Não tem o número sete. Não tem o número quatro. Mas tem o número nove. Tem o número nove. Eu tinha dito há pouco que não tinha o número nove. Foi uma informação errada. Ele disse que o terceiro número parece que não era o nove. Foi isso que ele falou. Era menor que nove. Isso. Foi. Foi isso. E agora, diretor, que não tem mais... Se tu der dica... O segundo número é menor que nove, né? Menor que o quê? Que nove. O segundo número é menor que nove. Atenção! Jarlison! Jarlison, ele tá quase dando o segredo. Eu não sei o que fazer, mas ele não tem mais nem dica pra dar, porque já esgotou todas as dicas dele. Jarlison, me diz quatro números. O segundo número é menor que nove. Atenção! Nove e um. Não! Ah, sim, tem. Tá. Desculpa. Nove e um. Cinco e dois. Não! Eu lhe apertei numa gana pra abrir esse cofre, Jarlison. Vamos pro Cidade de Deus. Atenda alegre e diminui logo o volume do televisor. Atenção. Alô! Alô, Marcel! Diretor! Ganha a dica, diretor! Quem tá falando? Maria da Conselhação! Maria da Anunciação! Ah! Ah, Maria! Tudo bem, Maria? Tudo bem! Diretor, vai ter dica pra Maria? Atenção, Maria, diretor, vai ter dica para a Maria Anunciação! Sim, Marcia! Vai ter dica! Meu Deus, eu tô nervosa já! Vai sair agora, hein, Maria! Atenção, vai sair agora! Fecha aqui e me dá a dica da Maria, diretor! O terceiro número não é o número 5! O terceiro número não é o número 5! Maria, me dá quatro números! Quatro números? É! Não é o 5 terceiro, né? O terceiro não é o 5! Mas tem o 3? Hã? Tem o 3? Não! Já é só uma dica! O resto ele já deu antes! Vai! Então vai! O 9... 9... O... O... O não é o 5! O 1 e o 5! E o 2! Não! Essa foi a mesma numeração que o Jarlison deu ainda há pouco, não foi? Vamos lá para a comunidade Portelinha, não de Galô! Diga... Uhul! Atenção! Alô! Portelinha, comunidade Portelinha, aqui dentro do nosso cofre tem 500 reais em vale-compras da loja Variedade Salmo 91. Vamos lá para o Portelinha. Atenção! Alô! Aê! Aê! O que ele está falando? É o Cauã Lima! Cauã! Quantos anos você tem, Cauã? Anjos! Cauã tem 11 anos! É Cauã que vai acertar! Atenção, Cauã! Você vai acertar essa combinação! Diretor, qual é a dica de Cauã? Cauã é criança! Cauã merece dica! Diga, diretor, qual é a dica de Cauã? Cauã, você nem se vai colar, Cauã! Que tensão! Vai ganhar! Não tem como! Vai! Hã? O terceiro número é o número 1. Aaaaaaah! Que bebê lindo! O terceiro número é o número 1, Cauã! Cauã é contigo, Cauã! O terceiro número é o número 1! Vai! Nove! Um! Dois! Um! 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 E oito! Meu Deus! Não! E tudo igual agora a TV não acompanhou, Ivan! Obrigada, Cauã! Um beijo pra você e pra toda a sua família, tá? Tem mais alguém na linha? 3307-3950... Meu Deus! Que dificuldade! Que difícil! Doze horas e treze minutos e a gente vai pro intervalo e volta já já! Não sai daí não! Por favor, olha você aí! Se você for mataram pra toda a sua família! Amém? Que olacak! A